Bom dia a todos. Essa live é uma iniciativa da disciplina de extensão rural, ministrada pelo professor doutor Ezequiel Redim, do Instituto de Ciências Agrárias, ICA, da Universidade Federal dos Vales do Dia, que tinham em Mucuri, UFVJM, Campos do Nair, Minas Gerais. A disciplina de extensão rural tem como objetivo construir um etos teórico e empírico que proporcione um contato direto com diferentes profissionais do campo da extensão rural para compartilhamento de vivências e experiências que angariam no mercado de trabalho e que, partilhadas, passam a ser vinte estímulos aos futuros profissionais para também atuar como extensionistas rurais. Portanto, a disciplina oportuniza um diálogo com profissionais de diferentes áreas do conhecimento com experiência na sua área de atuação, com a finalidade de apresentar experiências sobre o campo e da extensão rural. Bom, é bom dia. O nosso convidado da vez dessa semana é o Fernando Casemiro de Noco França. Ele é engenheiro agrônico, formado pela Escola Superior de Agricultura e Ciências de Machado e foi graduado em 1991. Contém as pós-graduações em recursos hídricos pela Universidade Federal de Viçosa, plantas medicinais pela Universidade Federal de Lavras e aperfeiçoamento em agroecologia pela Universidade da Califórnia. Contém mestrado em ciências agrárias, foco na produção de tomates orgânicos, utilizando oito formas diferentes de bolsa alternativa. O Fernando, ele é coordenador técnico estadual de agroecologia na EMATER desde 1995 e a gente agradece já pela presença e aceitar o nosso convite de compartilhar essas experiências conosco aqui e a palavra está com você, Fernando. Ok, obrigado. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui. E de antemão já agradecendo o convite. A EMATER se sentiu honrada de estar aqui na sala com vocês. Bom, eu vou contar um pouquinho da história da agroecologia, da agricultura orgânica. Vou tentar em 50 minutos passar aqui algumas fotos do Estado de Minas Gerais, mas antes a gente vai falar um pouquinho da parte teórica, né? Pra gente dar uma nivelada. Eu tenho 50 minutos, não é isso? Pessoal, eu tenho 50 minutos? Entre 50 minutos e uma hora e meia. Ah, ok. Beleza. Então tá. Então vamos começar. Então, como a gente combinou, a gente vai debater aqui sobre a temática da agroecologia, que é a área que eu atuo. Lembrando aos alunos aí presentes, aos convidados, que a EMATER tem várias frentes de trabalho. Nós temos um departamento técnico. Eu fico em Belo Horizonte, na coordenação estadual, especificamente de agroecologia. Então, a minha lida cotidiano meu é a agroecologia e agricultura orgânica. Mas no cotidiano da empresa não é somente a agroecologia e agricultura orgânica. Deixar bem claro isso. A gente trabalha sob demandas. Então, a extensão rural, ela é muito rica. A gente tem diversas frentes de trabalho. E uma das frentes de trabalho muito forte hoje na nossa querida EMATER é a agroecologia e agricultura orgânica. Bom, eu vou mostrar, sempre vou estar mostrando muitas fotos de agricultores, a grande, grande maioria de agricultores familiares. Muitas, pouquíssimas propriedades aqui de não agricultores familiares. E a gente vai dar essa conotação quando não for agricultor familiar. Já começo mostrando fotos de técnicas da agricultura ecológica, da agroecologia, que é o uso de palhadas, sistema agroflorestal, que nós vamos debater. E sempre mostrando algumas feiras, em alguns municípios, feiras livres, comercializando os produtos da agricultura familiar. Aqui em Minas, na matéria de Minas, desde 2003, quando saiu a Política Nacional de ATER, Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a gente segue essa definição da agroecologia, definida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. A agroecologia é considerada uma ciência que apresenta uma série de princípios, conceitos e metodologias para estudar, analisar, dirigir, desenhar e avaliar água de sistemas com o propósito de permitir à implantação e o desenvolvimento de estilos de agricultura e pecuária com maiores níveis de sustentabilidade, no médio e longo prazo. Vejam que eu negritei no final, destaquei, estilos de agricultura e pecuária. Nós não trabalhamos na agroecologia com somente um estilo de agricultura, a exemplo da agricultura orgânica. Você tem que deixar bem claro aqui que a agricultura orgânica é muito bem-vinda na agroecologia, mas nós deparamos, na grande maioria dos nossos agricultores familiares que trabalham com agroecologia, sistemas produtivos que não conseguirão ou não querem também chegar à agricultura orgânica, por ele razões, principalmente na questão mais burocrática de preenchimento de planilhas e documentos, que é a norma, que é a lei 10.831 da agricultura orgânica que existe. Então, a agricultura agroecologia, ela está muito forte na nossa empresa, a transição agroecológica, um pouco diferente da agricultura orgânica que nós temos ainda, muito que avançar no estado de Minas Gerais. Então, esse aí é um resumo da agroecologia que nós tiramos de um seminário em Montes Claros, que o público, né? Depois de um dia de debate, nós perguntamos para o público, o que vocês entenderam depois de o dia inteiro debatendo sobre a agroecologia, né? E o público disse isso aí, e nós estamos transmitindo em forma de tela para vocês, né? A agroecologia realmente é, o extensionista tem que ter, não só extensionista, os produtores todos envolvidos, tem que ter uma visão mais ecológica, mais ética, muita educação ambiental, muita técnica adequada para o sistema mais ecológico, muito conhecimento científico e respeitando muito a sabedoria do agricultor. E para diferenciar aí, para vocês notarem a diferença da agroecologia para o orgânico, o orgânico já, na parte teórica, que ele se confunde com a agroecologia, mas na parte prática, nós temos uma lei que rege as regras do jogo. O que pode, o que não pode usar, e para você ser considerado um produtor orgânico, você vai ter que entrar dentro dos quesitos básicos, tá? Mas principalmente na questão técnica, o que pode e o que não pode usar, e a questão ambiental, e quem não estiver em dia com a lei ambiental, com a legislação ambiental, não consegue jamais ser um produtor orgânico. Então, não vou nem ler a definição de agricultura orgânica, que se confunde com a agroecologia. O que nos interessa mais aqui é que, dentro da lei 10.8701, está claro e notório, isso é óbvio, que a fenomenalidade do sistema orgânico de produção é estar ofertando produtos isentos de contaminantes, a propriedade focando sempre a preservação e a biodiversidade, uma promoção de solo saudável, de preservação da natureza, de promoção da saúde da água e do ar, obviamente, redução ao máximo de contaminantes, ao mínimo de contaminantes. Não se permite o uso de a grande maioria dos agrotóxicos, nós podemos debater isso aqui depois, no final, e alguns defensivos, alguns agroquímicos estão permitidos dentro da lei 10.831. E talvez o foco maior, não só da agricultura orgânica, como da agroecologia, é a questão da fertilidade do solo. A base do sucesso do negócio do agricultor é a fertilidade do solo. A organização local é muito focada tanto na agricultura orgânica quanto na agroecologia. Trabalhamos, tentamos trabalhar quase em todas as situações na forma de organização, na forma de associativismo e cooperativismo. Nem sempre a gente consegue isso, que isso é um desafio, mas avançamos muito nesse quesito. A integração de todos os segmentos da cadeia, principalmente valorizando o comércio local, e manter a integridade orgânica e qualidade dos vitais do produto. Isso aí é óbvio dentro do sistema orgânico. Seguimos muito a teoria da etrofobiose, desse Francis Chabusson. Acredito que os estudantes aí já tenham debatido sobre isso. Não sei o ano que vocês estão cursando, e a grande maioria de vocês, mas é uma sugestão para vocês, se é que vocês já não fizeram. Leiam esse livro, essa teoria, é muito gostosa a leitura, vai fazer muito bem para a vida de vocês, não só na vida pessoal, como na vida profissional. E o Chabusson foi muito feliz em dizer, trofo quer dizer alimento, trofo, alimento, bio, vida. Então, qualquer ser vivo só sobrevive e resiste ao ataque de pragas e doenças, se houver alimento adequado e disponível para ele. Ou seja, vamos trabalhar bem os canteiros, as cobras, o preparo do solo. Não dá para brincar de ser um produtor orgânico, ou um produtor agroecológico, nos dias de hoje. Não dá para mais amadorismo. E o Chabusson chama muito essa atenção da questão do solo. E seguindo, não só o Chabusson, várias lideranças da agroecologia, essa lâmina aí tirada da fala da Ana Maria Primavesi, acredito que muitos aqui já estudaram Ana Maria Primavesi, se não, fica a dica de vocês estudarem, um manejo ecológico do solo da Ana Maria Primavesi, que nos deixou, né, Ana, retrasar. E na agroecologia e na agricultura orgânica, a gente trabalha com o solo vivo. Nós encaramos o solo, não somente como um mero substrato, tá? A gente encara o solo como parte do sistema, né, e como um organismo vivo. E a gente trabalha muitas questões físico, químicas e biológicas. Hoje, inclusive, temos já laboratórios que estão fazendo análise tanto física, química e quanto biológica do solo. Então, são fotos, né, mostrando a grandiosidade, né, da vida que nós temos no nosso solo, principalmente nas camadas mais superiores do solo, lente 0 a 30 centímetros, 0 a 50. A gente espera que, com o passar do tempo, os agricultores orgânicos, os produtores que trabalham com técnicas orgânicas e agroecológicas venham a fazer esse incremento da biodiversidade do solo, trazendo, né, o tanto macro quanto micro-organismos e muita matéria orgânica. Sem matéria orgânica, não existe agricultura orgânica. E o porquê, né, dessa preocupação nossa com solo vivo, com matéria orgânica, com micro-organismos, isso é tirado, inclusive, dos livros, né, da Ana Maria, Primavesi e de outros professores, né, outros escritores da área. Óbvio, os micro-organismos, eles são mágicos, né. Nós estamos notando cada dia mais a grande eficiência e o quão a gente ainda tem que estudar sobre esses seres vivos, né. Nós estamos notando solos com muito mais fósforo, muito mais cálcio, magnésio, potássio, está sendo uma grande novidade para nós, a partir do incremento da inoculação do solo com micro-organismos específicos. Há exemplos de alguns bacilos, há exemplos do bacilo subtilis, especificamente, que é um liberador de fósforo, além de controlar a doença. Nós vamos debater mais lá frente sobre isso. E eles são promotores, produtores de substâncias e hormônios no solo e alguns fixando, inclusive, nitrogênio. Aí, vários de vocês já devem, ou todos já estudaram aí, essa questão da parceria da simbiose e de alguns micro-organismos trazendo o nitrogênio do ar e fixando o sistema radicular. Algumas técnicas... Aí nós vamos entrar agora... Eu falei um beabá, bem basicão da agricultura biológica, mas a gente debate muito com os técnicos da EMATER a questão das técnicas de manejo, nas técnicas de produção. Como ser um bom gestor, um bom produtor ecológico, um bom produtor orgânico, um bom produtor que foca muito o manejo ecológico do solo e a transição agroecológica. Então, nós vamos aqui... São sugestões, não são todas as técnicas aqui. Jamais vamos conseguir, em meia hora, uma hora, debater sobre isso, em todas as técnicas, mas as principais a gente vai tentar discorrer aqui nesse prazo, curso de tempo, curto prazo de tempo. Ser um bom gestor é praticar a legislação ambiental, é praticar a agroecologia, é praticar a conservação de solo e água e utilização de técnicas que realmente sejam factíveis, que o agricultor de determinada comunidade realmente vai ter acesso. A gente não gosta, a gente sempre bate muito nessa tecla, não vamos inventar coisas que não sejam factíveis, que não sejam aptas a determinadas regiões. E a gente vai mais além. Tem locais que a gente depara nos estados de Minas Gerais e até fora dos estados de Minas Gerais e fica até impossível de trabalhar, dependendo da região, com agricultura ecológica, agricultura orgânica, desculpe, com agricultura orgânica. Por N questões, principalmente pela carência, pela dificuldade de trazer para o sistema compostos orgânicos. Então, vamos, como diz um amigo meu, vamos divagar com as coisas na agricultura orgânica. Então, ser um bom gestor na agroecologia, na agricultura orgânica, é estar atento a todas as situações, principalmente as técnicas de produção. e até onde podemos avançar. Especificamente dentro da agricultura orgânica, é exigido, é obrigatório que o produtor seja, no mínimo, um excelente gestor. A começar com as anotações. É obrigatório que se façam as anotações cotidianas, diárias, das ações. Capinô tem que anotar, pulverizô tem que anotar, e tudo é passado a limpo depois, ou parte disso é passado a limpo, sai do caderno de campo para o caderno de plano de manejo, que nada mais é o histórico, começa com o histórico da área, como que ele faz a manutenção e incremento da biodiversidade, como é que ele maneja os resíduos, como é que ele trabalha com compostagem, como é que ele faz o seu composto, como que ele consegue conservar o solo e a água da sua propriedade, isso tudo de uma forma escrita, oficializando mesmo, registrando nesse plano de manejo, nesse documento, que deverá ser apresentado para a sua certificadora. como é que ele faz o manejo da produção, tanto animal quanto vegetal, são escritas simples, nada de inventar moda, de escrever demais, frases simples, o que vem na cabeça, do jeito que faz, sem ter a preocupação de ter um conteúdo extensivo, o conteúdo tem que ser o que faz no cotidiano, e como é que é o manejo dos animais, etc. E, saindo aí dessa forma lúdica do Ministério da Agricultura, nós temos dentro do Certifica Minas, que é um programa de certificação do governo dos Estados Unidos Gerais, em que a matéria atua diretamente com o homem do campo, nós temos dentro do Certifica Minas, o Certifica Minas Orgânico, em que o Instituto Mineiro de Agropecuária criou o seu caderno de plano de manejo, que vocês estão vendo aí, com a logomarca do Instituto. Nada mais é do que já contamos aí para vocês. Então, são informações da propriedade rural e do histórico da área e como você trabalha a sua produção. Então, isso é registrado em formas de planilhas, em formas de perguntas com respostas, e a gente chama isso de caderno de plano de manejo. E, dependendo do andar da carruagem, num futuro próximo, você poderá, o agricultor, poderá ter a satisfação de receber o certificado do Estado de Minas Gerais, no caso aí do Instituto Mineiro de Agropecuária. Isso dentro do Certifica Minas. Lembrando que não é somente o IMA que certifica no Estado de Minas Gerais, certificação de alimentos orgânicos. Tem outras certificadoras que não vem ao caso aqui agora. O nosso tempo não nos deixa debater sobre certificação. Dentro dos sistemas ecológicos de produção, tanto do orgânico quanto dos sistemas em transição, sistemas sustentáveis e ecológicos, a gente foca muito a atividade biológica, que nós já debatemos aqui, manejo de proteção de plantas, cordões de contorno. São técnicas que, se o agricultor não utilizar, dificilmente ele conseguirá o sucesso do seu negócio. Rotação de cultura, policultivo, consórcio, adubação verde, biofertilizantes, caudas biológicas. Dificilmente os agricultores ficarão longe dessas técnicas alternativas, podemos chamar assim. Eu acho que não vale nem mais chamar de alternativa, de tão comum que isso está inclusive na agricultura convencional. Se você visitar hoje uma lavoura sustentável de café, sendo certificada tanto pelo Fairtrade quanto pelo Certifica Minas, não sendo orgânico, todos eles estão seguindo também essas boas técnicas, sugestões de técnicas e manejo agroecológico. Não é permitido de maneira alguma agrotóxico dos sistemas orgânicos e na agroecologia a gente evita ao máximo mesmo o uso de agrotóxicos contaminantes sintéticos não permitidos. Ou seja, tem que ficar muito atento. Quem for um produtor e ter um dia a visão de eu quero ser um dia um produtor orgânico, tem que ficar muito atento quais os produtos que eles estão sendo, quais produtos estão entrando dentro do sistema. Produtos mesmo, estou falando de agroquímicos trazidos de fora para dentro do sistema. Tomem muito cuidado com isso, que isso pode cair em não conformidade e a não conformidade acaba atrasando toda a certificação para aqueles que querem um dia terem sua propriedade certificada. A gente trabalha sempre com análise de solo, sempre, eu não vou dar aqui aula para vocês, vocês já devem ter passado por isso, mas culturas perenes 0 a 20, 20 a 40, culturas anuais 0 a 20, para a gente precisar calcular aí o uso do calcário, a quantidade certa e o uso de pós de rocha. Nós estamos usando bastante pós de rocha, não sei se vocês aí estão acompanhando. Próximo a vocês aí já tem muitas propriedades utilizando pós de rocha, inclusive pós de ardosa, a exemplo desse pó que vem de papagaios trazendo para uma propriedade em Capim Branco, perto aqui de Belo Horizonte. Em patrocínio, nós já temos também o uso de pós de ardosa, obviamente com pós de ardosa com análise, físico-química, principalmente química. aí uma descrição do que é rochagem, não vamos debater sobre isso agora, que também não dá tempo, mas lembrando que esses remineralizadores hoje é uma realidade dentro do agronegócio, dentro da agroecologia, dentro da agricultura orgânica. Aí fotos, lâminas tiradas do nosso grande mestre, Éder Martins, que nos disponibilizou parte da sua apresentação, a riqueza dos minerais presentes em alguns pós de rocha, também mostrando aí a riqueza do gesso, do calcário, mas os pós de rocha nos chamam muito a atenção pela diversidade, maior diversidade de minerais. Alguns pós de rocha com mais de 20, 30, 40 minerais, mesmo que em pequenas quantidades e mesmo que sendo de baixa solubilidade. O que nos interessa é que esses minerais são liberados com o passar do tempo e as plantas vêm agradecendo muito essa nova técnica, pelo menos para nós, da extensão rural, nos últimos 5, 6, 7 anos que chegou a nossa querida extensão rural. Nós estamos nessa fase inicial de aprendizado com pós de rocha. Nós visitamos, antes da pandemia, essa empresa que perde Belo Horizonte e ela conseguiu o registro do Ministério da Agricultura. Vejam bem, o que era lixo, hoje virou produto comercial para o agro, tanto para a agricultura orgânica, para a agroecologia, quanto para o agronegócio convencional. Esse pós de rocha está ilustrando aí o nosso treinamento que a gente está passando para os técnicos, nós estamos discutindo muito isso em geral. Iremos fazer um seminário só para técnicos agora, a pedida da diretoria, sobre pós de rocha e bioinsumos. Esse pós de rocha é rico, que perde Belo Horizonte é rico em magnésio e tem um pouquinho de potássio, cálcio e etc. Então, nós estamos pegando uma boa fonte de matéria orgânica e inoculando junto com os pós de rocha, fazendo essa mistura, trabalhando com compostagem e com orgânico-minerais e estamos trabalhando com compostos enriquecidos, tanto com macro, quanto micronutrientes e com micro-organismos. E os resultados vêm a campo. Muita palha na vida dos agricultores, muita palhada, esses agricultores ecológicos realmente se preocupam muito com a proteção do solo. Estamos em uma horta orgânica não certificada em Lagoa Santa, por enquanto, estão no grupo de OCS, que é um grupo de... Acredito que eles já estejam certificados, não sei, tem muito tempo que eu não vou lá. OCS é o Organismo de Controle Social. A Ilka está aí de costas até que é materno, de camisa branca, ela vem organizando esses grupos de produção orgânica em Lagoa Santa para ficarem na legalidade, de poder realmente vender o alimento dele como orgânico. Perante a lei, tem que estar certificado ou credenciado pelo Ministério da Agricultura. Estamos em Capim Branco, essa semana estivemos nessa propriedade. Essa área, para vocês terem ideia, nós estamos com um experimento com a Embrapa de mandioca biofortificada, mandioca orgânica. Estamos na fase de colheita e avaliação, colhemos essa semana, chegamos de lá antes de ontem. Ou seja, sistema de rotação de cultura, no lugar da alface, ele plantou mandioca, e virou um experimento junto com a Embrapa Serrada. Só contando a historinha para vocês, da importância da rotação de cultura e o uso de cobertura morta do solo. Aí estamos em Coimbra. Nós também recomendamos o uso de biofertilizantes e compostos orgânicos, tanto orgânico-minerais quanto compostagem. O uso de humus de minhoca é uma realidade na grande maioria dos produtores que entram para a agroecologia. Talvez mais de 50% dos nossos agricultores familiares que entram para a agroecologia trabalham com o humus de minhoca, criam minhoca e trabalham com o humus porque nós precisamos do humus para ser utilizado como substrato para a produção de mudas, tanto como o adubo de cobertura e de plantio. Excelente adubo de plantio, excelente adubo de cobertura e excelente substrato para a produção de mudas. Nossos minhocares são muito simples, nada de ficar inventando muita moda. A gente vai em função da renda, do perfil do agricultor, das condições econômicas. Tem coisas, inclusive, muito mais simples do que essas. Estamos em Capim Branco, uma propriedade certificada. Estamos em Funilande, uma propriedade certificada, um silo de trincheira virou galpão, escurecemos o ambiente para a produção de minhoca. Minhoca não gosta de sol, minhoca não gosta de excesso de umidade, 60 dias alimentando com esterco e nós estamos enriquecendo o esterco com pós de rocha ou com termofosfato ou com farinha de osso. O objetivo é enriquecimento com cálcio, fósforo e magnésio para termos plantas mais robustas, mais produtivas, mudas mais robustas, mais produtivas. O controle de doenças dentro dos nossos viveiros de mudas, no caso, aí vocês estão visitando um viveiro em Sete Lagos, é a base de produtos permitidos na agricultura ecológica. Água com leite, calda viçosa sem uso da ureia, tiramos a ureia da receita e o clore de potássio. São coisas que a gente segue o que a legislação permite dentro da agricultura para aqueles que querem ser orgânicos. Se precisar, a gente entra com um óleo de ninho, um extrato de emenda do reino, um alho, são várias técnicas para controle de pragas e doenças dentro do jogo de um viveiro. Mas o que vale aqui ressaltar é que a base da alimentação dessas plantas é o humus de minhoca. Essa foto é para ilustrar a importância do humus de minhoca como substrato. muito composto orgânico na vida dos agricultores ecológicos. Muita reciclagem, muito reaproveitamento de palhadas, sobra de coxo, silagem, restos culturais, aparas de árvores. Vocês estão vendo composto orgânico à base de braquiária. A gente tritura a braquiária e a fase final dela da compostagem o arremate final a gente joga a braquiária inteira para a tensão contra os raios solares. A gente mistura todos os nossos materiais. Um pouco diferente, talvez, que vocês já devam ter visto na literatura ou devam ter feito em alguma prática, não sei, cada instituição trabalha de uma maneira. Nós trabalhamos, nós da extensão rural, trabalhamos das mais diversas formas. Eu, especificamente, como coordenador estadual, dentro dos cursos de capacitação, a gente passa essa técnica que a gente aprendeu com o Egílio, Arno Conze, da Embrapa, aposentado, um descendente de alemão, que nos deixou esse grande presente de misturar todos os ingredientes, capim com bagaço, esterco, fosfato, e umedecemos e empilhamos. Misturamos tudo e não fazemos em camada. Ou seja, não precisa mais misturar esse material, somente controle da temperatura com água. Com 90 dias está pronto o seu composto. Inoculando os micro-organismos, que nós vamos falar mais para frente, principalmente coletados na mata, com 60, 45, 60 dias seu composto está estabilizado, ou seja, ele não esquenta mais, ele já está pronto para o uso. Só para ilustrar, em Pedro Pouro, uma unidade demonstrativa, aqui em Coimbra, na família que vocês vão conhecer, no sistema agroflorestal, vocês vão conhecer mais para frente, e o melhor composto é aquele que tem o melhor composto é com os materiais que você possui na sua propriedade, você tem na sua região. Não inventem moda, trabalhem com o que vocês têm na região. Capim, onde tem capim, bagaço de cana, onde tem bagaço de cana, e esterco de curral fresco, nada de esterco lavado. Pode até aproveitar o esterco lavado, mas tem que ter a nossa isca, para começar a fazer a fermentação do esterco fresco. E trabalhamos também com o bocache. Vocês viram aí no relato do meu mestrado, o rapaz, acho que não entendeu o nome aí na hora de ler, trabalhamos na plantação de tomate, no cultivo de tomate, com oito formas de bocache, à base de esterco de frango, enriquecido com poço de rocha e muia de carvão como fonte de potássio. Então, em cada região a gente trabalha de uma maneira diferente, cada comunidade rural a gente trabalha com uma biomassa diferente, trabalhamos com o que tem na região. Então, o melhor composto é aquele da sua região, com o potencial da sua região. E composto de qualidade para nós da extensão rural ele tem que ser rico em nutrientes, ele tem que ser rico em fósforo, em cálcio, em magnésio, um pouquinho de nitrogênio não faz mal a ninguém e muito micro-organismo na vida dos agricultores. O esterco de frango que foi estudado, bastante estudado por vários produtores que veio a calhar com o nosso mestrado alguns anos atrás, nós notamos que ele substitui, quando a gente estudou sobre o bocache, nessa técnica oriental, nós notamos que a análise de uma cama de frango, de um esterco de galinha ou de frango é muito próxima a um farelo de soja, uma torta de mamona, uma torta de algodão, então nós fizemos uma nova fórmula, umas novas fórmulas sim, e a gente vem chamando ela de bocache alternativo, que é a cara de muitos produtores, a grande maioria dos produtores criam um pouquinho de galinha, de frango, e nós temos em algumas regiões do estado de Minas Gerais, a exemplo de Sete Lagoas de Pará de Minas, granjas, muitas granjas, e o caminho certo do esterco é para adubo, orgânio mineral, no caso nós estamos chamando ele de bocache alternativo, enriquecendo ele com unha de carvão e com outras fontes de minerais, a exemplo de pó de rocha ou termofosfato magnesiano ou farinha de ouro, sempre inoculando com micro-organismos. Cozinhamos o arroz sem óleo, sem sal, deixamos mofar, selecionamos a óleo duro, levamos para os nossos tanques de fermentação ou reatores somente os coloridos, e de colorações suaves. O de colorações escuras a gente tenta ao máximo eliminar. Segundo os especialistas, poderão ser de colorações mais negra e marrom, poderão ser contaminantes. Lembrando que os de coloração verde, a grande maioria, não são todos, a grande maioria são os tricodermas. Os tricodermas são fungicidas de combate doenças de solo, de raízes. São muito importantes, tenham sempre essa boa orientação na hora da seleção dos micro-organismos. Então, as biofábricas são muito simples, a gente fazer os nossos inoculantes para acelerar a decomposição dos nossos compostos e para fazermos os nossos inseticidas e fungicidas biológicos, a gente precisa sempre ter uma boa orientação, alguém que saiba realmente fazer isso, que tenha vivência em fazer isso. Mas são fábricas, biofábricas extremamente simples. Vocês estão vendo aí em garrafa pet, a gente pega o arroz cozido, colocamos um pouquinho em cada garrafa pet, é remofado, também estou falando muito rápido, esse arroz é colocado na mata, vocês estão vendo aí no solo da mata uma garrafa pet mais ou menos enterrada, então a gente cobre a garrafa pet toda furada, pode ser uma telha embrulhada com sombrite, a gente cobre com as folhas e deixamos lá sete a dez, quinze dias, depende da época do ano, agora na época do frio a gente está deixando até quinze dias, para depois de dez, quinze dias a gente ter essa colônia de micro-organismo e a gente coloca em um ambiente adocicado, de preferência um açúcar demerara, um açúcar mascavo, uma rapadura, nada de usar açúcar refinado e deixamos esses micro-organismos multiplicarem num prazo mínimo de uma semana, uma semana já está pronto, quando a gente oxigena o sistema com bombinhas de aquário ou com bombas centrífugas, aí são grandes biofábricas, vocês vão conhecer já já, vocês estão com a multiplicação acelerada, vocês vão ter condições de multiplicar num prazo de 24 a 48 horas as bactérias e num prazo de 5 a 10 dias dos fundos. Então aí, só para vocês verem, parte do nosso mestrado, fizemos oito fórmulas, inoculamos, produzimos as nossas mudas com humus de minhoca, sucamos, foram vários tratamentos, pesamos, a análise de solo nos recomendou um quilo, aproximadamente um quilo de bocache para o cova, de oito formas diferentes e o resultado está aí de tomate orgânico para os senhores e escrevemos passo a passo sobre tomate orgânico e levamos a campo e fizemos já várias unidades demonstrativas e vários dias de campo. E isso não para mais, tecnologia para agricultura familiar e também para agricultura não familiar, utilizando sempre palhadas, inclusive essa unidade aqui foi plantio direto, a luz, hoje não precisa ser lâmpada incandescente, já está provado que as outras lâmpadas também atraem as mariposas, as mariposas são as mães das brocas, são as principais pragas do tomate, são várias técnicas que a gente usa na tomatecultura, há exemplo do amarilo, vocês estão vendo essa cola amarela para atrair principalmente tripes e mosca branca e pulgões e a lâmpada para atrair as mariposas. Os amarilos para ilustrar para vocês essa grande ferramenta para diminuir o ataque principalmente de tripes e mosca branca, de pulgões e o que a gente quer é produtividade, qualidade e satisfação do agricultor, nosso cliente, grande amigo de época em Arcos, já com fotos já de alguns bons anos, fizemos dias de campo na propriedade dele e a tecnologia gerada vale tanto para o agricultor familiar e aí eu mostro agora para vocês uma estufa de um agricultor não familiar, agricultor orgânico, todos os dois orgânicos, mostrando que a tecnologia é a mesma para todos. Está aí a foto, inclusive, dessa produção, dessa foto antiga dentro da estufa do agricultor não familiar e voltando, a Emater parceira dessa propriedade, são poucas propriedades que a gente atua no estado, que não são agricultores familiares, mas é um centro tecnológico de excelência hoje, uma divulgação da tecnologia aberta ao público da Emater, onde a gente usa, nós estamos em funilândia, produtividade, qualidade, um profissionalismo impressionante na produção de alimentos orgânicos, aí ilustrando a tomatecultura orgânica na propriedade, mas todos eles utilizando muito composto orgânico, muito biofertilizante em cobertura, muito biofertilizante, não dá, tomate em algumas culturas não dá para a gente brincar de ser orgânico, se você não colocar no sistema nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, macro e micronutrientes, as plantas sentem, então a gente tem que trabalhar com tecnologia, no caso, tecnologia orgânica. Aí o produtor ilustrando aí uma das técnicas muito usadas na olericultura, não só na tomatecultura, mas a liberação de insetos para promover o controle biológico, e o que a gente quer ver é isso aí, a saúde, a satisfação, no caso aí o Ronaldo injectivar, ele conta para a gente esse relato da satisfação dele não estar mais mexendo com os agrotóxicos, com os defensivos agrícolas, a saúde dele mudou, a satisfação de trabalho dele mudou e o carro-chefe de todos eles são os biofertilizantes e um dos biofertilizantes tem o nosso nome, a gente tem prazer de apresentar pra vocês, um biofertilizante à base de esterco e urina de vaca, muito usado pelos agricultores, aliás, esses agricultores todos que eu estou mostrando utilizam, quase todos eles utilizam o biofertilizante chinocão e da hematéria, uma cria e da hematéria. É o adubo de cobertura e é a base dele, esterco mole e urina de vaca e a gente acrescenta alguns minerais e alguns inoculamos com micro-organismos. E o resultado é produtividade e qualidade das mais diversas culturas. E está aí a receita, isso está na internet, já tem vários trabalhos de vocês estudantes avaliando, inclusive, o biofertilizante de chinocão e a gente levou isso para várias e várias regiões do estado de Minas Gerais e fora do estado, não só o chinocão, outros biofertilizantes, tem vários biofertilizantes que vocês conseguem, inclusive, na internet. todos eles funcionam muito bem. Nós fizemos um mais para a cara mesmo de Minas Gerais na base de esterco de vaca e urina de vaca. E a avaliação também da tecnologia do manejo orgânico para milho, nós estamos resgatando junto com a Embrapa Cerrado, aí fica a nossa homenagem ao Altair Machado, esse grande professor e pesquisador da Embrapa que detém esse grande conhecimento das sementes crioulas e nós tivemos a satisfação de alguns anos atrás implantar o Banco Nacional de Sementes Crioulas com o objetivo de os agricultores, no caso aí, exemplo, de Varzelândia, nessa parceria com a Fundação Caio Martins e a IPAMIG, a gente está multiplicando e distribuindo sementes crioulas para os agricultores, que eles tenham o domínio dessa semente, que eles não comprem mais as sementes que estão cada vez mais caras e a tecnologia para todos é a mesma, um bom preparo do solo e muito biofertilizante na vida desses agricultores. Aí a forma de aplicação do biofertilizante, no caso, está aplicando o tinocão, é a mesma área que vocês estão vendo em fases diferentes, a gente faz duas, três aplicações, liberação de insetos para controle biológico e o objetivo final é uma produtividade e qualidade de distribuição de sementes para as comunidades. A tecnologia hoje foi escrita, já está toda escrita sobre tomate, morango, broco, flor e também sobre o milho, eu, nós temos a coordenação aqui também, o José Luiz Ciotola e o Sérgio Regina, nós escrevemos sobre milho orgânico e a base, está aí para vocês, só para ilustrar a adubação orgânica e o controle biológico. Mas, lembrando que algumas áreas é importante, isso tivemos aí antes de ontem na fazenda do Lucas, na Vista Alegre, olha a excelente manejo de solo que ele está fazendo, já preparando o solo para o verão, ele está cultivando, fazendo manejo de inverno, de leguminosas, gramíneas e leguminosas, é um coquetel de gramíneas com leguminosas, fazendo o preparo do solo para receber o milho no plantio direto e chamando a Emater para compor esse time de parceria, nós fomos lá para colher a mandioca, é outra área de experimentos da mandioca orgânica, biofortificada, da Embrapa Serrada, nós visitamos essa área de preparo do solo, a importância do produtor de estar preparando o solo para o plantio, não só do milho, no caso, é do milho, nós estamos falando agora de milho, mas para todas as culturas, adumação verde sempre, aí mostrando o solo do ano passado, olha como é que ficou o solo da colheita residual da palhada do solo dele do ano passado, coisa mais linda para nós que trabalhamos com o solo coberto e com o solo vivo, é gratificante você entrar num solo solto, não tem compactação e rico em biomassa e matéria orgânica e rico, obviamente, em minerais, isso com o passar do tempo vai ficando cada vez melhor, lembrando que antes de tudo ele fez análise do solo, galagem, fosfatagem, no caso, ele usou pó de rocha, ele usou também pó de ardósia, e é uma pena não mostrar para vocês aqui a produtividade que deu esse nível, eu perdi as fotos, até pedi para ele me mandar, é um milho de 4, 5 metros de altura, usando muita biotecnologia, no caso, nós usamos lá também bacilos subitivos para liberação de fósforo no solo, ele também teve acompanhamento da Embrapa de Sete Lagoas com os especialistas dessa área, e fica aí sempre o nosso agradecimento a esses pesquisadores da área agroecológica, biológica, ecológica. Fruticultura orgânica é a mesma história, solo, manejo de solo, roçadeira, compostagem, sempre, muito adubo orgânico, muita pulverização com caudas alternativas, não dá para brincar de ser um produtor ecológico, não dá, é muita pulverização, é muita cauda, é muita compostagem. O sistema agroflorestal ele está vindo a calhar para a agroecologia e para a agricultura familiar, nós estamos cada vez mais surpresos com os sistemas agroflorestais, tanto para a recuperação de áreas degradadas, aqui, um exemplo de uma área, vamos chamar de área modelo da Embrapa, para virar uma vitrine tecnológica, e a gente aprendeu muito com o Tomás, fica o nosso abraço aí ao nosso pesquisador Walter e o Tomás, Walter Matrangolo e o Tomás, e também temos esses arranjos, e aí na propriedade do Lucas, esse agrônomo dinâmico e agrofloresteiro lá em Acum Florestal, é um grande parceiro da EMATER, e vale a pena vocês um dia visitarem a área do Lucas, que é esse barbudão aí que já é um paizão e um grande, muito animado na agricultura orgânica, servindo de exemplo para outros, exemplo do Marconi e do Lucas, outro Lucas e o Marconi que está aí, o Marconi agachado no meio do circo e os agricultores visitando para tomadas de decisão junto com os técnicos da EMATER de Belo Horizonte Regional de 2020. Essa tomada de decisão é muito importante através das visitas técnicas, isso é muito usado pela extensão rural brasileira e no caso da nossa querida extensão rural mineira. Isso aí, nós estamos em Capim Branco no SAF, no Sistema Agroflorestal do Lucas e do Marconi. É uma área maravilhosa, estivemos lá antes de ontem também. Estamos aí no Norte de Minas, estamos aqui em Codesburgo, o Glauco recém-chegado, seja bem-vindo, Glauco, não sei se vocês estão discutindo, seja bem-vindo a Capim Branco, nosso novo extensionista de Capim Branco, assumiu antes de ontem. Capim Branco é uma referência em agricultura orgânica, mas está aí o legado que ele deixou, a sementinha que ele deixou em Codesburgo, junto com essas pessoas maravilhosas de Codesburgo. Nós temos toda uma técnica, uma dinâmica dentro do sistema agroflorestal, muita falha, os espaçamentos entre as plantas são muito respeitados, seguindo todas as orientações do nosso mestre maior, do Ernest Gust, e visitem, visitem Florestal, visitem o sítio das mangueiras do Lucas, visitem Sete Lagoas, as hortas comunitárias, a base de compostagem, esterco de burral e bioinsumos, não usamos em Sete Lagoas de maneira alguma agrotóxico, está dentro do estatuto, e muito associativismo e cooperativismo na agricultura orgânica e na agricultura ecológica. Estamos adentrando na produção de leite, já temos demandas de leite orgânico, e estamos seguindo o sistema Voazan, e aqui para ilustrar as cartilhas da Ipagre, da Emateia do Paraná, de Santa Catarina, a gente está seguindo muito o sistema Voazan, pastejo rotacionado, daqui uns dias estamos novamente visitando o Marcial, esse produtor de leite agroecológico, de queijo agroecológico, quem tiver o prazer de comprar o queijo matuto vai estar comendo um dos queijos mais gostosos que eu já tive o prazer de comer, ele não usa nem nada, nada, nada de medicamentos veterinários, sintéticos, vamos chamar assim de alopatas, ele usa a homeopatia, ele é o produtor dos seus carrapaticidas, vermífugos, cada vidrinho desse aí tem uma função, e ele é o médico veterinário dele mesmo, ele é um homeopata, homeopata, autodidata, e professor da Emater, o agricultor, professor, os treinamentos de homeopatia, quando a gente chama ele, ele vai com o maior prazer para ensinar nossos colegas da Emater, do regional de São João del Rey, estamos em Prados, tá gente, região de São João del Rey, estaremos lá semana que vem, se Deus quiser, e vamos levar o curso de homeopatia já a Emater, dando treinamento, Alice dando treinamento, lá em Ouro Verde, Minas, perto de Tio Afrotônio, um grande evento que reuniram mais de 650 pessoas nesse seminário, coisa linda que fizeram aí, estão vendo bem recente, né gente, ensinando a fazer a dinamização, no caso aí, a Alice, essa de chapéu é da Emater, de passos, coordenadora, ensinando a fazer a tintura mãe com o próprio carrapato para depois fazer a dinamização e as pulverizações ou colocar no sal ou nos alimentos das vacas, ensinando a controlar carrapato com o próprio carrapato, homeopatia, contando a historinha para vocês aí do controle alternativo de ecte e endoparasitas na pecuária, tá? A ciclo de pinheiro para controle de vermes e carrapatos, o ninho para controle de carrapatos e de verme, a babosa, alói arborescense, alói arborescense, não é alói vera, tá gente? Para controle de mamite, mastite clínica e subclínica, 50 gramas de manhã, 50 gramas da tarde, durante 7 a 10 dias, estudo, material técnico, científico, seguindo aí a Mara Salfch, essa médica veterinária amiga, queridíssima, a gente tem muito respeito da hematéia do Rio Grande do Sul, essa grande parceira que a gente tem, que é a hematéia do Rio Grande do Sul, na agroecologia. E as folhas de bananeira para controle de vermes, né? Na pecuária, a gente usa muito as folhas de bananeira. Tá aí, a alói avorecência, para quem não conhece, isso aqui, inclusive, tirei aqui na hematéia, no nosso prédio aqui, no central, é uma planta ornamental, ela é diferente da alói vera, as folhas dela não são muito carnudas, tá? E tá aí o modo de fazer o tratamento das vacas doentes, as vacas com mamite, não as vacas saudáveis, né? E os produtores mandando fotos, Mandando vídeos para os técnicos, os técnicos repartem, Dividem com a gente essa alegria e a gente fica satisfeito em ver que a babosa vem também controlando furuclos e abscessos, né? E além da mamite, né? Em diversas regiões. Já é uma realidade o uso da babosa em diversos municípios, principalmente na região sul e sudoeste de Minas Gerais. Visitamos a Fazenda Malunga em Brasília para conhecer o manejo do Joy Carvalho, né? Fazenda de referência, talvez uma das maiores fazendas orgânicas da América Latina, talvez uma das maiores do Brasil, se não a maior hoje de horticultura e fruticultura. E ele também usa a homeopatia produzida na propriedade e o uso de galinhas, garnisés, galos e galinhas, garnisés, frango, garnisés para o controle de carrapato. Então, cai o carrapato, a galinha vai lá e come. Visitamos recentemente esse cidadão extremamente simpático, Ricardo Bartolo, referência hoje na cafeicultura orgânica, fotos bem recentes, talvez um dos primeiros já está conhecendo aí as fotos bem fresquinhas agora, na propriedade do Ricardo, mesmo retrasado, nós estivemos lá. O manejo de solo dele é a coisa mais linda do mundo do Bação Verde, ele tem um mix de adubos orgânicos. E está aí os colegas da Imatera, nós fizemos um dia de campo, uma visita técnica e muito composto orgânico, ou seja, nós estamos em uma propriedade que não é de agricultura familiar e o biofertilizante dele eu nunca vi uma coisa tão magnífica. São três caixas de água de 50 mil litros cada uma, vocês estão vendo essa piscinão aí biofertilizante para adubar o solo e as plantas. Muito composto orgânico e a biofábrica dele com o laboratório ele tem uma bióloga, um especialista em micro-organismos. Nós vamos agora dar um treinamento para a TEC, se Deus quiser, ainda este ano nós vamos convidar o Ricardo a abrir as porteiras, as porteiras da propriedade para nós, TEC de Matera, fazermos uma visita técnica. Todos esses produtores aí estamos na propriedade de agricultores familiares, todos eles trabalham a mesma coisa que esse cidadão aí, tá? O que eles trabalham? Adubação verde, manejo ecológico do solo. Todos eles, inclusive, colocando biofertilizantes, trabalhando com o que tem na região. Alguns aí já estão trabalhando com carcaças de peixe, né? Vísceras, cabeça, rabo do peixe, triturado, enriquecendo, enriquecidos com esterco e urina de vaca, fazendo o biofertilizante com a cara da agricultura familiar de cada região. E o resultado, a campo, são produtividades, são cafezais bem formados e produtivos. Todos eles utilizando controle biológico, eu já falei para vocês, insumos biológicos, a base de arroz, né? E os colegas já dando aula já no campo, aí o colega Charles já dando aula, já foi treinado, né? E agora dando aula multiplicador nas comunidades lá em Montes Claros, ensinando a fazer a multiplicação de micro-organismos e a aplicação dos mesmos nas plantas. São várias receitas, vocês podem usar esses reatores, hoje bem mais modernos, seguindo todos os protocolos da ciência, né? Com ou sem os aeradores, vocês estão vendo o motorzinho aí de 038 CV, que custa, não custa barato, vocês estão na fazenda do Lucas agora, de novo, em Capim Branco, a visita da Juliana Depamig, essa grande pesquisadora Depamig, uma entusiasta, né? Do controle biológico e a gente vai multiplicando o conhecimento, a gente vai fazendo oficinas em plena pandemia, a gente, né? A gente trabalhando, nós não paramos, né? E qual é a melhor dieta para esses micro-organismos? Então, nós estamos trabalhando com micro-organismos específicos, controle de lagarta, então a gente multiplica com uma dieta específica, controle de doença de solo, uma dieta específica, seguindo todos os protocolos aí do pessoal, dos pesquisadores da Embrapa e da Epamig, principalmente do pessoal da Embrapa, fazendo várias oficinas, No caso, esse dia aí, nós multiplicamos, foi ano passado, plena pandemia, infelizmente um colega aí, infelizmente um deles, colega da EMAT, que apareceu de COVID, mas nós multiplicamos aí o bacilo subtilis, da controle de doenças em morango, além de, já provado que ele também libera fósforo para o solo, né? É coisa simples, né, gente? Olha que coisa mais simples, a gente multiplicando aí um produto comercial, uma isca, a gente teve que comprar o produto para depois fazer a multiplicação com a dieta adequada. Aí a Biofab, que esse é um projeto bem recente nosso, da EMATER, a gente está seguindo, aprendendo aí com os especialistas, né, e a gente virando multiplicadores. Então, hoje nós já estamos aptos a fazermos, né, nós da EMATER, a implantarmos essas Biofab. Vocês estão vendo cada reator desse, cada tanque de fermentação tem um micro-organismo diferente, micro-organismo diferente. Inclusive, alguns já sendo usados para a diminuição da população de carrapatos em pastagem, não só para controle de doenças, em pragas e doenças em horticultura e fruticultura. E fomos visitar. Esse ano aí, mês retrasado, fizemos uma turnê, né, de visitas e dias de campo em biofábricas, né, visitamos papagaios, essa fazenda muito bacana, fazenda bonitíssima, divisa de papagaio com pompel, e um investimento pesado é o agro, né, gente, o agronegócio investindo em técnicas ecológicas, em técnicas agroecológicas, para controle de pragas e doenças em áreas de solo, de pastagem, de criação de bois, né, produção de milho em grande escala. Aí, do Ricardo, a biofábrica dele, do Ricardo, lá em patrocínio, produtor de café, soja e milho e suínos, né, o Ricardo é um produtor muito dinâmico, né, ele e a família, eles produzem não só suínos, né, e café, mas também soja e milho, e soja e milho numa redução enorme, grande redução de agrotóxicos através dos insumos biológicos. E só para ilustrar os biológicos, essa aí é a nossa queridíssima boveira, para vocês conhecerem como é que é a esporulação e a coloração dela, né, ela tem uma coloração muito branca, e ela controla realmente, cientificamente comprovado, muitos insetos. Há exemplo aí do bicudo, do moleque, da bananeira, a gente está apostando muito, né, na praga maior do morango, que é o indiamim, e está provado cientificamente que ele controla a mosca branca, né, as moscas brancas. Aí o nosso mega biofertilizante da Fazenda Cinco Estrelas, né, só para ilustrar aí a importância do biofertilizante na vida desses agricultores. Essa turma não está brincando de ser um produtor ecológico, sustentável, agroecológico, ou seja lá que nome que vai ser dado para esses grandes produtores aí. São empresários que estão usando pós de rocha e os micro-organismos e os biológicos estão vendo quatro tanques diferentes, de coloração diferente, quatro biofertilizantes com quatro fórmulas diferenciadas, né, algumas com esterco, outras sem esterco, algumas com peixe, né, carcaça de peixe, outras sem, ou seja, eles estão pesquisando, é a pesquisa a campo, se tem validação científica ou não, isso é outra história. E os pós de rocha sendo avaliados, analisados, utilizados e avaliados, inclusive pelos, consultores, vocês estão vendo aí fotos de consultores visitando áreas em Minas Gerais de pastagem, né, isso em pleno inverno, né, coisa maluca, né, uma biomassa fantástica utilizando pós de rocha e micro-organismos e também matéria orgânica, todos eles estão usando também esterco e compostagem na composição do manejo do solo. Aí a fazenda boritizeiro, aí papagaio, numa propriedade que eu estou familiarizando, o familiar, utilizando trabalho maravilhoso do Valfrido com a Silva, utilizando o Valfrido e o coordenador de Sete Lagos e a Silva extensionista utilizando pós de rocha e esterro curtido de curral na produção do capiaço e que capim bacana esse, né, substituindo inclusive a silagem de língua. Tá aí o pessoal fazendo a silagem, pessoal extremamente satisfeito e para ilustrar, né, a importância do biofertilizante nessa fazenda de 3 mil hectares, 1.600 hectares de soja utilizando biofertilizante e bioinsumos para a controle de pragas e doenças na fazenda do nosso grande amigo Zé Mário Lobos, que estivemos lá também recentemente, né. Para ilustrar os macro, né, os macro-organismos, dentro do controle biológico, fica aí o nosso recado, né. Invistam no óreos, esse micro-inseto que suga o tripes. Ele junto com a bovéria vão fazer a revolução no controle de tripes na agricultura e na fruticultura, na agricultura como um todo, tá. É um grande gargalo hoje da agricultura e controle de tripes. E guardem o nome desse cidadão aí, tá. Óreos insidiosos. Bovéria, já falei. E as caudas, né. As principais caudas que a gente vem usando em Minas Gerais para controle de pragas e doenças. A cauda viçosa, a cauda sufocal, que é a base de enxofre, a babosa para controle de insetos e a babosa e a aloe vera e para prevenção de doenças e um baita de um fertilizante foliar. O detergente com óleo de cozinha como um inseticida para matar lagartas de primeiro insta e pulgões e mosca branca. Detergente com óleo de cozinha, moçada. Fiquem atentos. Extrato de mamona para controle de formigas e cortadeiras. Leite para controle de oídio. Leite a 5% para mudas e 10% para plantas adultas. Trabalho científico da nossa querida Epamig. Tudo isso que eu estou falando já passou por pesquisa. O NIM para controle de carrapatos e insetos e hortaliças. Aí já fica o alerta, todo mundo já está sinalizando o excesso de plantas de NIM mortalidade de abeiras. Então tem que tomar cuidado. Não plantar muito NIM e debater mais sobre isso. Alguns cientistas falando que isso é perigoso, outros defendendo a causa que não é perigoso plantar florestas de NIM. Eu gostaria de entender mais o perigo do NIM na agropecuária, principalmente na criação da abeira, na mortalidade de abeiras. A lamandra e a bugavira são duas plantas aí, mas só para ilustrar as duas plantas utilizadas para controle de insetos, o extrato. E contando um pouquinho para vocês sobre o morango e experimentos, fizemos parte dessa equipe, Juliana nos convidou junto com o Mário Sérgio, outro grande pesquisador mineiro de morango, no caso morango orgânico. E saíram já as recomendações técnicas, mas sempre adubação verde, um bom preparo do canteiro, não se esqueçam sempre disso. Qualquer cultura, sempre um bom preparo dos canteiros, uma boa muda para uma boa procedência, uma boa cultivar que seja produtiva e adaptável à sua região, aí a gente fazendo as mudas de raiz nua em copinhos, terra com composto orgânico, o bocache alternativo que nós já falamos sobre ele, a base de esterro de frango e poço de rocha, um bom biofertilizante, um bom micro-organismo, um bom preparo do canteiro, aí irrigação adequada, né, gente? E vamos trabalhar adubação de cobertura com biofertilizantes de qualidade, aí no caso dos outros novos. Vocês estão vendo aí já em extrema, saímos aqui de Funilândia, né, vamos para a extrema, essa unidade experimental, vamos chamar assim, produtiva, do colega Elinho, lá com o coordenador Raul, de morango orgânico suspenso, bem fresquinho, isso aí para vocês verem, né, e todos eles fazendo controle com micro-organismo, usando boféria, metarrismo, tricoderma, urina de vaca, etc. Tem todo um manejo escrito passo a passo, três marias produzindo morango orgânico, nos bons tempos, essas fotos são antigas, o senador Amaral no início, e para isso a gente leva conhecimento para todos, né, muitos seminários, muitos cursos, a gente ensina a montar estufas alternativas, estufas baratas para os agricultores, né, essas fotos bem recentes em capim branco, a gente trabalha tanto com tubo de PVC de 3,4, quanto com eucalipto, né, eucalipto de calibre bem fino, nada de eucalipto caro, né, essa aí bem recente, montada bem recentemente, lá em Montezuma, na Divina Guabaia, e muito custo na vida de nós, na nossa vida. Eu fui homenagear aí vocês, né, mas eu coloquei fotos de Diamantina, me desculpem, vocês estão em Unaí, né, mas a turma estava aí em Conselheiro Mato, nós temos a Universidade Federal, a Jek Tchonha, lá em Diamantina, eu coloquei para homenagear a universidade, muitos custos, bem recente, né, semana passada. E alternativas, nichos de mercado, plantas medicinais para agregar valor à forma de xampu e sabonete, cafés orgânicos, né, sendo exportados, feiras livres, aí o grupo gestor, né, agregação de valor através de organização de grupos de trabalho, grupos de agricultores, na forma mais organizada, OCS quer dizer organização, organismo de controle social, credenciando como produtores orgânicos para a venda direta na merenda escolar, no PNAE principalmente, e nas feiras livres. É muito interessante, vocês jovens, quem for trabalhar na extensão vai deparar muito com isso, né, muitos agricultores familiares já trabalhando no sistema orgânico, vendendo na merenda escolar. Felizes as crianças que consomem esses alimentos, né, e felizes os consumidores das feiras livres, as mais diversas feiras livres no estado de Minas Gerais. Essa aí, em Belo Horizonte, dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, né. Essa aí, dentro da Universidade Federal de Viçosa, né. Raízes da Mata, um trabalho lindo, né, do pessoal da OCS, Raízes da Mata, nosso grande abraço aí para o Geninho, um dos comandantes desse grupo de produção, nosso grande abraço ao Lamartine, e a nossa saudade ao Daniel, que nos deixou esse sem boné aí, né, irmão do Lamartine, extensionista da Emater, irmão dele morreu de Covid, mas deixou um grande legado. É possível produzir goiaba, né, com muito pouco ou quase nada, né, de agroquímicos. É muito, aí a nossa homenagem ao Wagner Fani, né, produção de alimentos também, nesse foco de redução, né, saindo do orgânico, na redução de agroquímicos, né, a dona Maria, sendo bem atendida aí pelos extensionistas e pelo coordenador aqui de Belo Horizonte, na redução de agroquímicos. Eu acho que o foco também da agroecologia, o grande foco é a redução de agroquímicos, né, gente? A produção mais sustentável, né? E as lojinhas, né, e a grande tendência, né, essa é a grande tendência para a média dos grandes centros, venda pela internet, venda em delivery, né? Essa loja, o Orgânico do Chico, está com a grande clientela aqui em Belo Horizonte, venda online e em supermercados, né? E é uma grande tendência, sim, essas mudanças de sistemas de produção mais ecológicos. Essa discussão está muito rica a nível de governo, tanto federal quanto estadual. Tanto é que saiu a Política Nacional de Bioinsumos e está aí criando esse grupo gestor em linhas gerais de pós-de-rocha, uso correto de pós-de-rocha e de bioinsumos, né? Espero que façamos parte desse grande time que está sendo montado aí, né? Nossa homenagem aí ao Zanis, ao Juscelino, nosso colega extensionista que não anda muito bem de saúde e aposentou, de que essa homenagem a essa turma aí de papagaios produzindo com técnica, com produtividade, com qualidade, né? Com praticamente zero uso de agroquímicos e a nossa homenagem às mulheres orgânicas do sul de Minas. Mulheres organizadas buscando independência. Eles mudaram o nome, né? Agora é igualdade. Mulheres organizadas buscando igualdade. Um abraço e fico aberto a perguntas. Aí é o nosso fechamento do curso lá em Buritizeira. A nossa homenagem à Fundação Caio Martins. Um abraço e damos o aberto para o debate. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Agora a gente vai abrir para perguntas. Posso fechar a apresentação? Pode, sim. Muito obrigado ao pessoal que participou aí, que estava assistindo a gente. Obrigado ao pessoal da faculdade. Obrigado ao pessoal também de fora da faculdade. Teve muita gente de fora aqui. participando. Teve o Marison da Conab. Parabéns, o extensionista pelo tema Conab Matriz, gerente de produtos hortigrangeiros e sócio-biodiversidade. Teve também muita gente de fora. Cadê? a Samara, a Samara Joaelma Viçosa, do Ceará, Ceará Agricultura Agroecológica. Teve pessoal do Rio de Janeiro, da EMATER, de Alagoas também, Eliane da Rocha, bom dia. Vamos para as perguntas, então. Muito obrigado pessoal que participou aí. A Luana perguntou aqui, Fernando, todas essas alternativas podem ser facilmente integradas a um sistema agrofamiliar ou existe algum tipo de adaptação, transição enfrentado por eles, para os agricultores familiares? Como o extensionista atua nesse caso? Sim, Luana, é. A Luana é de onde? Ela não se identificou de onde, né? Mas, Luana, é sim, é facilmente integrada desde que tenhamos um extensionista preparado para isso. A nossa função aqui em Belo Horizonte, aliás, vocês estão me vendo em Belo Horizonte a coisa mais rara, eu não fico aqui em Belo Horizonte, eu fico no campo, eu viajo, eu sou dos, como muitos aqui do departamento técnico, eu viajo muito. Então, a nossa função, Luana, é preparar os extensionistas nessa temática. Eu vou a campo, saio numa segunda, volto na sexta, o que eu faço? Treinamento, implantação de unidades demonstrativas. A grande ferramenta da extensão rural, ela nasceu e vai morrer, acho que o dito nunca vai morrer, trabalhando com unidades demonstrativas, unidades experimentais, junto com órgãos de pesquisa, junto com os institutos federais, junto com as universidades, exemplo do Vale de Quichonha, exemplo de Lavras, de Sosa, Machado, ou seja, a Imatera trabalha em parceria, e integrando algumas cadeias mais científicas, para validarmos a tecnologia e treinarmos os técnicos. Então, é possível sim, desde que o técnico esteja realmente preparado. E boa parte dos extensionistas em Minas Gerais, a grande maioria dos extensionistas em Minas Gerais, já estão preparados para isso. E a gente já vem fazendo isso há mais de 20 anos. Complementando a pergunta, Fernando, como é que ficaria a questão do produtor que ele se interessou pela produção de orgânicos, ele vai lá na Imatera, procura um profissional, como é que funciona isso aí? Isso mesmo, Matheus, como é que funciona? A Luana, vamos pegar aí o exemplo, a Luana é produtora, procura o extensionista da Imatera, o extensionista da Imatera, se ele não estiver apto, ele vai nos procurar, nós vamos dar apoio para a Luana, é assim que funciona. Se ele estiver apto, ele sozinho, já toca o sistema, a assistência técnica, lembrando que é gratuito para a agricultura familiar. Nossa Imatera, de Minas Gerais, e as demais Imateras do Brasil atendem gratuitamente os agricultores familiares. Os agricultores que não são familiares estão passivos de receberem, passarem por uma cobrança, mas aí eles vão, é uma cobrança bem simbólica, emitindo uma nota fiscal eletrônica que eles pagam no banco. Mas não é o nosso público, diga-se de passagem. Nosso público, eu mostrei alguns produtores, um, dois produtores aqui, é um em um milhão, vamos chamar assim, tá? São casos bem esporádicos, mas 99,999% do nosso público são os agricultores familiares e não cobramos por ele. Basta procurar o escritório da Imatera do seu município que serão atendidos. Em qualquer demanda, não só na agroecologia. Ok. O Celtic perguntou aqui, como acabar com grilos nas hortaliças? Complementou aqui, nas foliosas principalmente. Insumos biológicos, quem será essa pessoa? Cel, Celtic, não sei o nome da pessoa, a gente usa muito insumos biológicos e isso tem que ter muita paciência. Grilo não é brincadeira, né? Então, bovéria, baciana, metarríseo, tricoderma, bacilos, a gente faz um coquetel de micro-organismo e a gente pulveriza e rega os solos durante meses e não paramos, e não paramos. O EM, que é o arroz mofado da mata, não é específico, ele já é, são ali centenas, milhares de micro-organismos, é muito bem-vindo para o sistema. Fora isso, colega, plantas ao redor, né, da horta, plantas que exalam odores, né? Citronela, cravo de defunto ao redor da horta, plantas que exalam essência para repelir os insetos. Isso, estou falando técnicas na agroecologia. Fora da agroecologia, a turma tem usado os agrotóxicos, nós não usamos agrotóxicos dentro dos sistemas agroecológicos. A grande maioria dos agrotóxicos, alguns estão permitidos. Em comparação aos agrotóxicos, etc., usados comumente, como é que fica essa questão de tempo de resposta dos defensivos naturais? Não entendi. Esses inseticidas naturais, etc., controle biológico dessas pragas que atingem as hortaliças, por exemplo, o milho, como o Celtic comentou aqui, como é que é a resposta desse controle biológico em relação ao controle químico? A variação de tempo. Nós estamos com sistemas ecológicos mais produtivos do que os do sistema convencional. Aí eu já respondi sua pergunta. O que o agricultor tem que ter em mente é que você não consegue essa mudança da noite para o dia. Um sistema para ser produtivo demora, às vezes, mais de um ano, mais de dois anos. Depende da cultura. A exemplo, vamos lá, café, milho até mais rápido. Milho, com menos de um ano, você consegue, desde que você siga todo um protocolo de técnicas, de ações, a começar pela adumação verde, a começar pela descompactação do solo, que é um grande gargalo da agricultura, é a compactação do solo, principalmente nas pequenas e médias propriedades rurais. Então, a adumação verde é muito bem. E o que nós estamos observando é que os sistemas, com o passar do tempo, os sistemas têm se tornado cada vez mais produtivos. A exemplo, da fruticultura e da cafeicultura. A olericultura, que o diga, aqui é mais rápido ainda, mas tem toda, torna a falar, tem todo um aparato tecnológico. Nós não estamos brincando, eu friso muito isso com os colegas, não dá para brincarmos mais de agricultura orgânica, com todo o respeito aos demais agricultores que ainda não estão seguindo esses protocolos tecnológicos. Mas vale a pena, eu quero deixar bem claro aqui para os alunos aqui presentes nessa sala, que vale a pena investir em compostos orgânicos, sólidos, líquidos e nos biológicos, nos insumos biológicos. Vale a pena, as respostas são gratificantes. O professor Ezequiel aqui, nosso professor da disciplina, perguntou aqui, Fernando, na sua percepção, qual a maior dificuldade na produção orgânica? é a mesma de todos, é a mesma de todos que estão passando por isso. Mão de obra. Nós estamos vindo aí de sistemas produtivos orgânicos. produtivos. Eu não gostaria de ser indelicado, não. Muitos produtores estão reclamando, alguns saíram, vamos falar aqui, alguns estão saindo do sistema de produção em função da falta de mão de obra. Isso está muito pertinente nos grandes centros. nós temos aqui em Belo Horizonte Capim Branco, Florestal, dando exemplo aqui, cidades próximas que estão produzindo ou querendo aumentar a produção de orgânicos e deparam com a falta de mão de obra. Mas detalhe, isso aí, colegas, é problema para todos os sistemas produtivos dentro do Cinturão Verde, dos médios e grandes centros. Mas para o interior de Minas Gerais, isso ainda não é um grande problema. Mas a gente já começa a notar em alguns municípios que a gente vai, mesmo municípios pequenos, que já tem falta de mão de obra, já está tendo falta de mão de obra. É o grande gargalo. Em alguns locais, especificamente em alguns locais, mas esses são pouquíssimos locais, é a falta de matéria-prima. Então, por exemplo, nós temos algumas comunidades, localidades Minas Gerais, que temos ausência ou dificuldade de esterro, de vaca, por exemplo, para fazer a composição dos nossos organos minerais, dos nossos compostos orgânicos, sejam eles sólidos, sejam eles líquidos. Então, a gente chega para o pessoal e fala, olha, não dá, fica puxando esterro com 200, 300 quilômetros de distância. Então, são casos esporádicos. Agora, o grande problema da agricultura, seja ela orgânica ou não, meu amigo Ezequiel, é a falta do jovem no campo. O campo está envelhecendo. Estou falando mais especificamente aqui nos grandes centros, próximos aos grandes centros. por aqui, mas para o interior também, a gente está vendo bastante disso aí. Está tendo bastante ausência de mão de obra. Está sendo uma coisa bem complicada isso aí. A Regina Evangelista falou aqui, bom dia, parabéns, mestre Tinoco. Como está a questão da venda de pó de rocha no entorno de BH? Regina Cordeiro de BH. Está indo bem. O que a gente está alertando e nós estamos na fase de aprendizado, Regina, nós estamos mexendo com pó de rocha, eu especificamente como coordenador estadual, há cinco anos. Nós temos técnicos da EMATEC que trabalham há sete anos, ou seja, nós estamos na fase embrionária, nós estamos aprendendo. Nem mesmo, a grande maioria dos pesquisadores estão dominando isso. Nós estamos chamando a pesquisa e a extensão e aí, até onde nós vamos com isso? Podemos dar um passo a mais? Como é que nós vamos? O pó de rocha está, sim, sendo muito utilizado, mas nós estamos precisando de muita pesquisa, a gente está precisando de mais segurança técnica e tome muito cuidado com alguns pós de rocha. A gente está precisando trabalhar, cobrar mais dos vendedores, é a análise mineralógica do pó de rocha. Tem muitos pós de rocha que não servem para a agricultura por excesso de metais pesados. Então, vamos ficar atentos. Tem uma tabela de metais pesados que deve ser respeitada. Mas, resumindo, Regina, está indo muito bem, obrigado. Principalmente na região central de Minas Gerais com pó de ardosa e outros que não são pó de ardosa, exemplo, da região de Pratatos, que é uma rocha rica em fósforo e está fazendo um trabalho muito bacana na região. E outros pós de rochas mais regionalizados. Lembrando que Minas Gerais é riquíssimo em pó de rocha. Ok. O Fernando Cardoso aqui perguntou, Lucas Cardoso perguntou aqui também. Fernando, parabéns pelo trabalho. Gostaria de perguntar o que você recomenda para o controle de plantas invasoras do milho em produção orgânica? Enxadox. Enxada, meu amigo, não tem outro jeito não. É na base da enxada. Está aí um dos grandes gargalos, respondendo o professor lá atrás. Um dos grandes gargalos da agricultura orgânica é não termos ainda um herbicida orgânico. Nós não temos nenhum herbicida eficiente orgânico. Então, ainda a gente tem esse grande problema de ter que trabalhar artesanalmente. Vamos lá, grandes áreas. Roçadeira costal. Médias áreas. Cultivador animal. Entrar com cultivador. Não tem outra solução. Fernando, por enquanto, por enquanto, a gente já está vendo que o pessoal está investindo muito na pesquisa de um herbicida biológico aí. Parece que deverá sair nos próximos anos um herbicida biológico. Vamos ver o que a ciência, a pesquisa, vai nos trazer de presente nos próximos anos. Fernando, esses dias eu estava dando uma pesquisada aleatória assim e vi um controle de plantas daninhas com fogo. Isso aí é algo que possa ser utilizado? Sim, é utilizado. É possível utilizar isso, mas é uma técnica cara. Ela não é barata. Ela está sendo utilizada por alguns produtores aqui, inclusive em Minas Gerais. Eu recebo vídeos, fotos, inclusive na cafeicultura, mas ela ainda tem um custo-benefício. O benefício é muito bom, mas o custo dela está quente do que a gente gostaria, com todo o respeito à empresa que está atuando aqui em Minas Gerais. Com todo o respeito, é uma técnica muito bacana, eficiente, mas a gente gostaria que esse custo baixasse pelo menos um pouco. Para os pequenos produtores, fica praticamente inviável, por enquanto. Mas para a circultura, cafeicultura, grandes áreas, talvez sim, tenha um custo-benefício interessante. Para a agricultura familiar, está um pouquinho longe da realidade, da realidade financeira mesmo. A Cleonice Borges de Souza aqui perguntou, em relação à comercialização, acesso a mercados pelos produtores de orgânicos, como vocês têm atuado, Fernando, em relação às orientações? O mercado, nós atuamos pouco, Cleonice, nós aqui da agroecologia, os técnicos locais, não, eles já têm uma atuação mais direta com os produtores. Então, a gente incentiva muito nas feiras livres e a merenda escolar. Então, isso é uma realidade. Hoje, os alimentos orgânicos e aqueles alimentos também não orgânicos, agroecológicos, ainda que estão longe de conseguir a certificação de orgânicos, mas que são elementos extremamente saudáveis. Nós temos centenas, milhares de produtores que não são certificados, não são orgânicos certificados, que produzem de uma maneira extremamente interessante. Mercado local, Regina, mercado, feiras livres e Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. É a nossa atuação. Eu e o Zé, que trabalham, porque eu já falei o nome do Zé aqui, nós temos atuado pouco nessa questão de comercialização que fica um pouco longe. Acho que o mercado, ele é muito local, muito regional, e a gente aqui em Belo Horizonte nós não temos esse domínio, mas o técnico, o extensionista local, a atuação dele é direta, é direta junto às lideranças locais, principalmente a prefeitos, né, e vereadores, para tentar escoar na região. E, vamos lá, então, outra história que eu lembrei, já saindo aí do mercado local, café, café orgânico, que a hematéia tem atuação direta, principalmente, para exportação. Inclusive, extensionistas incentivando, né, colocando os produtores dentro dos sistemas orgânicos, incentivando, em função da valorização, da agregação de valor na cafeicultura, hoje, né, nos dias de hoje, valendo a pena, realmente, é um grande incentivo, esses cafés especiais e orgânicos para exportação. infelizmente, o filé mignon do cafeicultura, dos orgânicos, está indo para fora, né, uma grande agregação de valor. Tem alguns preços aqui que não dá nem para falar para vocês tamanho é a agregação de valor de algumas sacas aí de cafés especiais. Complementando a pergunta da Cleonice, em relação aos certificados, eles, quanto tempo o produtor está trabalhando lá tudo certinho, quanto tempo que o certificado demora para sair? dentro da legislação, dentro da lei 10.831, isso é um dos gargalos, vai também para a pergunta do professor, é um dos gargalos para o incentivo da agricultura orgânica, a gente nota que ele fica um pouco assim, fica ansioso para ser o produtor orgânico, então demora, no mínimo, um ano. Então, infelizmente, é assim que funciona. Eu, a partir de hoje, do dia 8 do 7, somente no 8 do 7 de 2023, a partir de hoje, eu não vou usar mais agroquímicos, né, então, eu tenho que esperar no mínimo um ano. Aí o certificado vai demorar ainda mais ainda, um pouquinho mais, porque você vai ter que preencher toda aquela documentação que é exigida, umas 4, 5 folhas, o plano de manejo é cobrado, análise da água, as documentações têm que estar todas em dia, documentação do terreno, legislação ambiental em dia, para depois receber a visita do auditor ou do grupo de produtores, que é possível um produtor certificar o outro, isso é muito interessante, isso é legal, dentro de uma OCS, dentro de uma SPG, do Sistema Participativo e Garantir, então, isso demora também mais aí uns 30, 60, 90 dias. Então, em média, um ano e dois meses, um ano e três meses, isso para cultura anual, cultura perene, vai ter que ter mais paciência ainda, um ano e meio, dois anos. Exportação, três anos, três anos e meio, não é brincadeira a coisa. É complicado, hein? É complicado. Legislação brasileira. Legislação, mas não é brasileira, Matheus, é mundial. É mundial, né? É mundial. O Wilson aqui perguntou, ele é agricultor de orgânicos, em questão de esterco de vaca, consome transgênico, tem alguma restrição? Até pouco tempo, era discussão pesada, alguns, a gente faz parte da comissão de produção orgânica do Estado de Minas Gerais, como tem outras CEPORGs nos outros estados. Isso chega para nós, isso é válido, isso pode, não pode, hoje tem uma nota técnica que é permitida alimentação transgênica, alimentação transgênica, para as vacas, os resíduos de alimentos transgênicos sendo compostados, tem que compostar para ser utilizado na agricultura orgânica. É permitido, sim. Complementando essa questão aí, em relação ao esterco que vai ser utilizado para a compostagem, se a vaca consumiu algum medicamento, alguma coisa assim, que acaba indo para os dejetos dela, para as fezes dela, isso aí gera alguma restrição, não gera? Gera debate, gera preocupação, mas não tem caído em não conformidade, ou seja, não tem inviabilizado o negócio do agricultor, desde que seja compostado o esterco, para que tenha uma transformação daquela molécula no processo de aquecimento em outro produto. O ideal, o sonho, e isso tem muitos produtores que estão fazendo, é pegar o esterco e a urina da vaca que passaram-se três, quatro dias de utilização de algum medicamento, ou seja, baixo ou quase nenhum resíduo de medicamento na urina e no esterco. É o rastreamento mesmo. É o rastreamento mesmo. É conversar com o vaqueiro, isso é sonho, isso é sonho da grande maioria dos pequenos produtores, isso não é a realidade de muitos produtores, precisam comprar grandes quantidades, toneladas e mais toneladas, e acaba que perde essa rastreadibilidade. Para os pequenos fica fácil. Então, é conversar com o vaqueiro o último dia que ele banhou as vacas com algum carrapaticida ou deu algum medicamento, por exemplo, um vermífugo para os animais. Esperar aí no mínimo três dias é o nosso, na nossa orientação, que inclusive é uma orientação repassada pelos médicos veterinários, que nos orientam a pedir isso, que dá menos resíduos nos ejetos dos animais. A Cleonice aqui perguntou de novo que em relação aos neorurais, aos novos moradores do meio rural, vocês que são muito demandados, vocês são muito demandados no atendimento, tem percebido a ampliação da transferência de pessoas da área urbana para a área rural? Cleonice, sim, Cleonice, sim. Não é o nosso público-alvo, já disse para vocês, mas a gente tem atendido mais no escritório, numa forma cordial, mas a nível de campo é um caso ou é muito pouca atuação dos nossos extensionistas aos neorurais e é uma grande realidade, principalmente próximos aos grandes centros urbanos, os médios e grandes centros urbanos. Mas a gente atende, sim, com o maior prazer no escritório. A nível de campo é bem complicado. Eu falo em nome da Ematerra, tem outros profissionais que atuam com os neorurais. E ela complementa aqui, se sim, a produção de orgânico tem feito parte de suas escolhas produtivas? Sim. A produção orgânica, ela é... Esses neorurais, 90% ou mais, eles vêm com a mentalidade orgânica. Os neorurais, geralmente, são, vamos lá, dentistas, doutores, engenheiros, professores, esse pessoal, às vezes, tem um conhecimento um pouquinho maior, não desmerecendo nenhuma outra classe, em função dos perigos que os agrotóxicos causam para a saúde humana. Então, eles já vêm com essa mentalidade de produzir num sistema orgânico ou próximo ao sistema orgânico. O professor Ezequiel, eu acho que ele já está querendo ir embora, ele fala aqui. Fernando, para finalizar, uma dica para os clientes sobre o que é necessário para atuar como extensionista rural. Ética. O que a gente mais discute hoje na extensão é ética, o respeito. Nós passamos no início da agroecologia uma falta de ética muito grande. Então, a ética em todos os sentidos, em todas as áreas. Nós respeitamos todas as áreas produtivas, seja ela convencional, orgânica, transgênica ou não transgênica. Nós temos que ter respeito, ética pelo um pelo outro. O resto, meu amigo, conhecimento, cada um traça seu destino. Alguma dica de como comunicar-se melhor com o produtor? Respeito. Respeito. Escutar muito, falar menos. Escutar mais e falar menos. Essa é a estratégia da extensão. Sempre foi. A sabedoria do agricultor é uma coisa medonha. A gente brinca, eu também tenho um pezinho na roça, a gente brinca que eles fingem de égua para viver, eles sabem muito, eles fingem de bobo, que é a cultura deles, é aquela cultura mineira de fingem de bobo, porque eles sabem muito. Então, vamos escutar muito, vamos... Uma das estratégias que a gente usa, sempre usou, o bom extensionista, ele vira quase que um membro da família, ele vira quase um ente da família. É amizade, o especialista tem que ter muita amizade, para conquistar o agricultor, principalmente o agricultor familiar, tem que, como diz, a frase aqui em Minas Gerais, comer pelas beiradas, tem que ir devagar, vamos devagar com as coisas, que não é da noite para o dia que você consegue convencer o agricultor a utilizar determinada tecnologia ou a seguir determinada orientação. É através de muitas visitas, estratégias, amizade, que a gente consegue atrair esse bom cliente para a nossa mesa, para a gente estar ali compartilhando juntos o conhecimento e a sabedoria. Para finalizar aqui, o Fernando, a Clonice mandou aqui muito obrigado pela maravilhosa apresentação e pelos esclarecimentos. muito obrigado pessoal que participou aí, a gente já vai encerrar por aqui agora, muito obrigado de novo ao Fernando, valeu, muito obrigado, sua participação foi muito interessante, muito importante para a gente, agregou muito ao nosso conhecimento. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado. Fernando, Fernando, agradeço você ter aceitado o nosso convite também e só para ressaltar, eu conheço muito da cidade que você citou ali e fiquei até alegre de ver sobre aquele Caio Martins em Brutzeiro, Minas Gerais, ali conheço, porque é do lado da minha cidade, em Iapora, e a gente vê como que as coisas são pequenas, né, ter feito um convite para você, você ter aceitado e no final você já ter realizado um projeto ali do lado da minha cidade natal, então a gente vê que o projeto da Ematé que vocês realizam não é tão pequeno quanto muitos pensam. É um prazer, Gabriel, que terra maravilhosa sua, hein, meu amigo? Eu criei grandes amigos lá, estava lotado, fiquei muito satisfeito, lá em Brutzeiro fizemos uma live, né, na Assembleia Legislativa, dentro da Fundação, consegui, pelo celular, fazer uma live com Alisson Paulinelli, com as lideranças aqui na, na Assembleia Legislativa, falando dos bioinsumos, o que nós vamos fazer na sua terra lá? Falar de agroecologia e a importância dos bioinsumos, guardem isso, vocês são jovens, não deixem essa peteca cair, os bioinsumos já foi um ganho para a sociedade, para os agricultores, sejam eles familiares ou não, nós não podemos deixar que essas PLs novas, esses projetos de lei que estão rodando aí em Brasília, para derrubar, né, que a gente deixe isso cair, muito pelo contrário, é fortalecer essa independência dos agricultores, né, de estarem diminuindo os custos de produção, produzindo os seus próprios insumos agrícolas, né, e comprando somente o complemento, o necessário. Muito obrigado mais uma vez, viu, Fernando? Muito obrigado, vamos estar aqui agora. com Deus, tudo de bom para vocês. Valeu, muito obrigado. obrigado. Obrigado.